Um dia, após meu suicídio, eu me apaixonei tanto por minha mãe, ao ver ela chorando no chão do meu quarto, abraçando minha camiseta suja de sangue, com fotos minhas espalhadas pelo chão. Eu vi tanto amor nos olhos dela. Um dia, após meu suicídio, eu senti o quanto meu pai me amava. Por mais que ele tinha um jeito durão, em meio a tanta tristeza, ele falava com os olhos em lágrimas, mas cheio de orgulho sobre mim, que eu era muito apegado a Deus e muito sensível ao próximo. Um dia, após meu suicídio, eu ouvi que a Lola, a minha gatinha de estimação, era mais espetacular do que eu imaginava. Toda vez que alguém chegava em casa, ela ia correndo até o portão, esperando por mim. Ao ver que não era eu, ela deitava na frente do portão e continuava a me esperar. Um dia, após meu suicídio, eu me encantei pelos meus irmãos, ao vê-los sentados na sala, com os olhos lacrimejados, lembrando das vezes que brincavamos na nossa linda infância. Que época boa, crescemos tanto. Um dia, após meu suicídio, eu me senti tão especial quando eu vi meus irmãos de fé tão abalados e dizendo quanto eu iria fazer falta nesse mundo. Já de noite, eu fui até o necrotério me encontrar com o meu corpo. Confesso que isso me incomodou. Olhei para aquele corpo e disse, tantos sonhos você tinha, tantos planos, tanto amor para dar, tanta gente ainda para conhecer, filhos abençoados. Você tinha um alguém que te amava e jogou tudo pelo alto. Tem que ser muito corajoso para tirar sua vida. Por que não usou isso para vencer a sua dor? Por quê? Por quê? Graças a Deus, isso foi só uma visão. Que maravilha. Você pode ler isso. Você pode me ouvir. Você ainda está aqui e pode mudar a sua vida para sempre. A vida não é tão ruim como essa dor te faz enxergar. Existem sim pessoas que nos amam, que nos querem por perto, que nos querem bem. Dê uma chance para a sua vida e uma chance às pessoas que estão do seu lado. Existe sim cura para todo trauma. Existe sim cura para toda dor. Procure ajuda. Se abra com alguém. você vai superar essa depressão. Alguém já venceu por você em uma cruz. Alguém já levou sobre si todo o nosso fardo, os nossos anseios. Se chama Jesus. Te desejo tanta força e que você possa ver e enxergar hoje o quanto você é valioso para Deus.